Cheguei em Lisier, terra abençoada da Normandia, porque aqui viveu Santa Teresinha. Realmente vale a pena você vir com a família e aproveitar essa terra abençoada e cheia de espiritualidade. É muita emoção aqui esse lugar, é um lugar muito especial no mundo, é um lugar que a gente sente realmente a presença de Santa Teresinha. Esse foi o local em que ela veio pedir ao pai para deixá-la ir para o Carmelo. Música A gente veio conhecer essa família que está na terceira geração na criação de cavalos. É o Jean-Luc e a Elisabeth. A gente existe uma feira em Deauville e essa feira vem gente do mundo inteiro, compradores do mundo inteiro. Porque 50% da criação de cavalos da França estão aqui na Normandia. Nós estamos aqui na Levilagem. Meia hora de Lisier. Pertinho de Lisier a gente veio conhecer uma fazenda típica de produção, uma destilaria de calvados e ciclas. A soça tem aqui e vale a pena conhecer. Maravilhoso. Uma experiência única, única. Música 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 Legenda Adriana Zanotto